Como fazer isto? Ai que estranho! Olá! Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é que vocês estão? Está tudo bem? Então, já não vos vi há muito Não é verdade? Como é que vocês têm estado aí desse lado? Bem, antes de mais Antes de começar com o nosso vídeo Que é um vídeo de perguntas e respostas Eu deixei lá no Instagram Uma caixinha para vocês me deixarem Perguntas que vocês gostariam de saber Sobre mim Para responder Num vídeo no Youtube Aqui no Youtube E pronto Vou responder essas perguntinhas Mas antes disso Quero agradecer-vos imenso Todo o carinho que vocês Me foram deixando ao longo destes dias Em que eu estive ausente aqui Do Youtube Do Youtube e das redes em geral Então quero deixar-vos um beijinho muito grande E agradecer-vos do fundo do coração Toda a preocupação E todas as mensagens Que vocês me enviaram Lá no Instagram Principalmente E aqui no Youtube Também me deixaram algumas Mensagens Agradeço a toda a gente Que o fez Então Para não nos alongarmos Muito mais E parece tudo muito estranho Porque Já não me sentava Em frente a uma câmera Há bastante tempo Então É Não é que a gente perca O hábito Não é Mas Normalmente Era uma rotina E depois deixou de ser Um bocadinho uns dias Não é Uns tempos Que precisei mesmo E agora É assim um bocado Estranho Mas pronto Vamos lá Então eu deixei-vos A caixinha de perguntas Lá no Instagram E vocês fizeram aqui Algumas perguntinhas E é isso que eu vou fazer No vídeo de hoje Para começarmos outra vez Novamente Esta saga de vídeos Então Vou começar já pelas Duas primeiras perguntas Que são Da Catarina 7330 E da Petty Rodrigues A Catarina disse-me assim Como estás? Fizeste esta pausa Por estar desanimada Com o Youtube E a Petty Respondeu Eu estou um bocadinho constipada Por isso esta voz Ok? Este tempo em que Estão dias muito bons De calor E depois estão dias De muita chuva É horrível A Petty disse assim Porque você sumiu do Youtube Espero que esteja bem Bem Petty e Catarina Um beijinho muito grande Para vocês as duas Então Eu estou bem Neste momento estou bem Entretanto Porquê que eu sumi? Eu Precisei mesmo De fazer uma Uma pausa Nos vídeos E uma pausa Não só nos vídeos Mas em algumas Coisas Da minha vida Ou sei Eu precisei mesmo De fazer uma pausa Com os vídeos Porque estava A precisar mesmo Estava completamente Desanimada No sentido De ser difícil Às vezes Trazer Conteúdos Para vocês Eu sei que vocês Me dizem muitas vezes Desse lado Que eu posso Trazer o conteúdo Que eu quiser Que seja repetitivo Que não tem mal nenhum Porque na realidade Nosso dia a dia É repetitivo É tratar da casa É tratar da roupa É tratar da loiça É fazer compras De supermercado Pronto A nossa vida É isto Não é? Claro que Às vezes em quando Acontecem umas coisas Diferentes Umas saídas Ou assim Mas por norma A minha vida É essa Então Acabei por Desanimar um bocadinho E depois também Estava cansada Precisava mesmo De parar E refletir Também estava Numa crise Um bocadinho Existencial Sobre o facto De estar prestes A fazer 39 anos Sabem Costuma-se dizer Que a crise É aos 33 A crise existencial É aos 33 Eu não me deu Essa crise Sinceramente Aos 33 anos Mas deu-me agora Nesta fase Em que estou prestes A fazer 39 anos Em que Tudo surgiu Tudo aquilo Que eu fui fazendo Ao longo da vida Então pronto Foi Eu precisei mesmo De uma pausa Para pensar Refletir Para vir Novamente Para o YouTube De uma forma Mais leve E melhor E trazer para vocês Também Um bocadinho De alegria Porque Eu não queria estar Constantemente A queixar-me Disse tudo aquilo Porque Eu sei que às vezes É importante Porque nem todas as vidas São perfeitas Não é Todos nós temos Os nossos problemas Em casa Todos nós temos Os nossos problemas No dia-a-dia De trabalho E essas coisas todas Nada é perfeito As vidas não são perfeitas Todos temos As nossas dificuldades Mas Eu não E às vezes Eu queria E às vezes O trazer isso Também é importante Mas eu não queria Estar-vos A massacrar E saturar-vos Com problemas Porque As pessoas Quando ligam Eu pelo menos Penso assim Eu quando Ligo o YouTube Quando vou ver o YouTube Eu quero ver vídeos Que me tragam Um bocadinho De animação Que me tragam Um bocadinho De paz Não quero Ouvir ninguém Ou Evitar o máximo De ouvir as pessoas A queixar-se Porque a vida Já tem muitos altos Já tem muitos baixos Costuma-se Costuma-se dizer Para Tristeza Já basta a vida É uma forma De falar Mas Então eu quero Estar aqui Para vos trazer Animação E para vos trazer Um bocadinho De alegria Ao vosso dia Se Se assim o entenderem De ver os meus vídeos Não é? Não quero estar A trazer-vos Deprimeuções Aqui para o canal Mas pronto Foi um bocadinho isso Foi um bocadinho Estar desanimada Foi um bocadinho Desta crise Existencial Estas coisas todas Então De repente Juntaram-se E E pronto Tive mesmo que parar Foi 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 por isso Que eu parei um bocadinho Também queria pensar Um bocadinho Se Queria mudar As vertentes Do canal Já pensei várias vezes Nisso Mas pronto Para já Ainda está Todo mundo Estando Vai Vamos Seguindo O mesmo caminho Que seguimos Até agora E eu espero Que vocês Me continuem A acompanhar Aí desse lado Bem Depois A Vanessa Valentim 96 Perguntou-me assim Qual a melhor coisa De ser mãe E o maior desafio Bem É assim Ser mãe Já é a melhor coisa De sempre Não é? Ter os nossos filhos Receber o amor Deles É uma coisa Inexplicável Sinceramente É um amor Inexplicável É uma coisa Que eu nunca iria sentir Se não tivesse os meus filhos Então ser mãe É uma grandiosidade Certo? O maior desafio Realmente Para mim Por exemplo Neste momento Eu sei que vão ser Vários desafios Ao longo da vida Não é? Mas neste momento Está a ser desafiante O facto Da pré-adolescência Da Lara Não é? Está numa fase Muito complicada Que requer Muita atenção Que requer Muito esforço Da minha parte E também Da parte dela Para conseguirmos lidar Com todas estas Situações De vida Não é? Porque eu acho Que quando eu tinha A idade dela Não estava Ainda na pré-adolescência Ainda era uma criança Entendem? Agora as coisas São muito mais rápidas Os desafios Acabam por ser Eles acabam por Se tornar Pré-adolescentes Muito mais rápido Não é? As vivências As vivências escolares São totalmente diferentes Agora Então está a ser Um bocadinho Mais desafiante O facto De ela estar A entrar Nessa fase Da pré-adolescência Mas pronto Tudo a seu tempo Com o Rodrigo Está tudo certo Ele tem quatro aninhos E ainda está Numa fase Que não Chateia ninguém Nem aborrece ninguém Querem brincar Percebem? De resto De resto É mais essa fase Da pré-adolescência Que está a ser Um desafio Mas tudo se faz E pronto Tanto da minha parte Como da parte dela Temos que tentar Compreender-nos E é bom A gente Tentar conversar O máximo possível Com eles Tentar perceber O máximo possível O que é que vai Na cabacinha deles Tentar que eles sejam Tentar que eles se abram Do rosto Olha Todos os dias Eu faço limpeza Rotina de pele De manhã E à noite É certinho De manhã A rotina é muito simples Muito básica Eu lavo O meu rosto Com um creme Um detergente próprio Para o meu tipo de pele E depois coloco E depois coloco o meu Aquamineral 89 É certinho É coisa que eu faço Sempre Eu se calhar Até vou fazer Um vídeo De rotina De pele De rosto Se vocês quiserem Tanto de manhã Como à noite Um vídeo todo No mesmo Um vídeo sobre As duas rotinas Se calhar Era interessante Claro que são Rotinas que funcionam Comigo Nem Toda a gente Faz o mesmo Tipo de rotina Mas para mim É essa que funciona É fazer a limpeza Colocar o cérum Colocar o creme De dia Colocar proteção Solar Não é? Depois à noite Se eu usei Maquilhagem durante o dia Eu faço sempre A dupla limpeza Com óleo E com o gel De lavar o rosto Com o meu tipo de pele Exatamente como de manhã Colocar os meus cérums Os meus cremes Essas coisas todas Às vezes faço Esfoliação Não todos os dias Mas pelo menos Uma a duas vezes Por semana faço E faço sempre Limpezas de rosto Anuais Este ano já fiz Uma limpeza de rosto Eu acho que Não sei se filme É para vocês Mas já fiz também Uma limpeza exaustiva De rosto fora No spa Da minha amiga E Tenho sempre O máximo De cuidado Possível Porque eu Iniciei muito tarde Esse tipo de cuidados Porque não tínhamos Grande informação Sobre isso E então Eu pretendo Manter sempre Essa minha rotina São cinco minutos De manhã Cinco minutos À noite Não há desculpas Para o fazer Então eu faço Assim como Trato da pele Do corpo Eu sei que muitas meninas Dizem Não sei como é que Tens paciência Para fazer Chegar creme Depois do banho Eu chego Regularmente Acho que Nós temos que criar Esses hábitos Porque se nós Não os criarmos Depois vamos fazendo Um dia Vamos fazendo outro E isso Não leva a nada Então se vocês Começarem a criar Esses hábitos Todos os dias A ir Sei lá Cinco minutos Mais cedo Tomar banho Para depois Conseguir tomar Colocar o creme Ou então optar Por exemplo Por óleos de banho De maneira A que a vossa pele Fique nutrida Não precisem De colocar logo O creme Pronto Essas coisas Mas eu posso Fazer um vídeo Só de rosto Se vocês quiserem Depois a Joana Barbosa Um beijinho muito grande Joana para ti Ela perguntou-me assim Que tipo de vídeos É que já não te dá Vontade de fazer Mas que Sabes Que é algo Que as pessoas gostam Olha Eu não tenho Um vídeo Que eu diga Não gosto de fazer Porquê? Porque o canal Os vídeos que eu faço São vídeos De rotinas Não é? Nunca Nunca É uma coisa O único O único vídeo Que é assim Mais constante Aqui no canal São os vídeos De compra-se Para no mercado Que eu gosto de fazer São vídeos Que Que acho que Acabam por ser Muito úteis Então Não é uma coisa Que eu digo Que não gosto de fazer A única coisa Que eu sinto Mais Lá está Não é que não gosto De fazer É que às vezes Eu tenho a sensação De que estou sempre A fazer a mesma coisa Entendem? E o facto de Eu sentir que estou Sempre a fazer a mesma coisa Acaba por ser Cansativo Mas eu sei que Vocês desse lado Também gostam Então É mais isso Não há assim Nenhum vídeo específico Que eu digo Eu não gosto de fazer Porque Eu gosto de fazer Não são vídeos Muito rotineiros Não são vídeos Muito específicos São vlogs Do nosso dia a dia Em que vão acontecendo Coisas Não é? O que é que acontece? Acontece que Eu acabo Por cair um bocadinho Naquela Naquela sensação De que estou sempre A gravar Ou mesmo Estou sempre a filmar O mesmo Estou sempre A mostrar-vos o mesmo Isso é a única coisa Que eu fico assim Mais incomodada Por isso é que Houve também Esta pausa Do YouTube Mas Mas não são vídeos Assim que eu digo Ai não gosto de fazer Mas as pessoas gostam Bom fazer Não É mais isso Que é mais incomodativo É o facto de pensarmos Que estamos sempre A gravar o mesmo Pronto Depois a Dina Dina Gomes Tenho sentido A falta dos vídeos Um beijinho grande Para ti Dina Obrigada Depois a Isabela SMF Pergunta assim Qual robô de cozinha Que recomenda Olha Eu tenho dois robôs de cozinha Como vocês sabem Tenho da Taurus E tenho a Bimby Eu posso fazer um vídeo Específico A comparar as duas Os dois robôs Se vocês quiserem Mas posso adiantar-vos já Que se eu tivesse que escolher Entre um e outro Eu escolheria a Bimby Sem dúvida alguma Depois Adriana Pimentel93 Perguntou-me assim Olá Onde vão de férias Este ano Beijinhos Adoro o conteúdo Do canal Adriana Este ano Eu vou de férias Bem Este ano Decidimos que realmente Era o ano Que iríamos De férias Já temos tudo Mais ou menos Alinhavado Será aqui em Portugal Mas depois vocês vão acompanhar Tudo aí no Youtube Claro que serão mais Para Férias para o sul do país Mas Eu acho que Vai ser fixe Vai ser muito bom Este ano Eu depois vou Vou Gravar tudo Vou-vos mostrar tudo Os sítios onde vou ficar Aquilo que vamos fazer Eu acho que vai ser interessante Estes vídeos aqui para o canal Até para vocês Poderem Ver Sítios novos E Pronto Terem sempre uma opinião Daqueles sítios onde nós vamos ficando Mas Pronto Já está tudo mais ou menos Alinhavado E estou ansiosa Na realidade Para ir Porque Eu sinto Que se pudesse Até ia já Bem Então Seguimos A Cláudia Lua 2020 Perguntou-me assim Tensionas mais tarde Voltar a trabalhar Fora de casa Quantos meninos Foram crescidos Neste momento Nos nossos planos Não está Sequer posta Esta questão De voltar a trabalhar Fora de casa Vocês sabem Que eu trabalho aqui Com o Youtube Trabalho aqui Com 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 a casa Com os filhos Com toda Com toda Esta vida Doméstica E para além disso Então o Youtube Mas para além do Youtube Para além disso Nós temos Uma ideia Um bocadinho Diferente De De várias pessoas Ou seja A maior parte Das pessoas Não sei se vocês já Ouviram falar Sobre aquela Aquela frase Famosa Sobre Pôr o dinheiro A trabalhar Para vocês E nós temos Implementado Esse sistema Na nossa vida Eu posso Vos deixar Eu não sei Se vocês querem Muito Que eu Fale sobre Essa vertente De investimentos Sobre Ações Sobre essas coisas Todas Porque eu não sei Se será útil Para vocês Ou não Mas se vocês quiserem Eu e o Nuno Podemos fazer um vídeo Para vocês Sobre Esse Sobre essas questões Porque Eu até Não vou me alongar Muito sobre esse tema Eu só vos vou dizer Que aconselho Que vocês Se estão Se estão familiarizados Com aquilo que eu estou a falar E mesmo que não estejam Estão A pensar Estar Eu aconselho-vos a ler Dois livros Muito Úteis Para a vossa vida Um deles Eu acho que vocês já estão Fartos de ouvir Eu já li este livro Há Enes de tempo Que é O Pai Rico Pai Pobre Vocês A vossa mente Vai tipo Explodir E Também aconselho-vos A ler O Homem Mais Rico Da Babilónia Entre esses Há muitos outros Bastante interessantes Que vocês quiserem Depois também posso Falar com vocês E recomendar-vos Mas O facto de Nós termos Entrado Neste Universo Faz com que O facto De trabalhar Fora de casa Neste momento Nós não sabemos Que a vida vai acontecer Não é? Neste momento Esteja fora De questão Claro que Dois para amanhã As coisas podem mudar Tudo pode mudar E eu posso ter que Sair de casa Para ir trabalhar Não é? Porque nós não sabemos O dia de amanhã Tudo pode acontecer Mas neste momento Está fora de planos Ela perguntou Também assim Se tensionas Qual o ramo Em que te identificas Eu se voltasse A trabalhar Fora de casa Seria Na área Do direito Eu não sei Se vocês sabem Eu sou formada Em solicitadoria É das coisas Que É uma das coisas Que eu Gostei muito Estudar É uma área Que eu gosto Imenso Por isso Seria Na área De direito Com certeza Absoluta A Cláudia Também perguntou O seguinte Quando Uma visita Traz os montes Mas Que eu Te possa pagar O café Claro Olha Não sei Muito obrigada Cláudia Ficaria mesmo Muito contente Por 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 a conhecer Mas não sei Quando está Programado Aliás Não está nada Programado Mas quem sabe Um dia A gente se encontre E Tomemos um cafezinho Juntas Olha E ela perguntou Outra coisa Que é Gostas De ter uma horta A sério E eu disse E eu Não E eu Vimos assim Gosto Realmente Eu gosto De ter uma horta Claro que é uma horta Pequenina Não é uma coisa Que me dê muito trabalho Este ano Só tenho morangos Na minha horta Por isso Por isso O único trabalho Que eu tenho Com eles É cuidar Ver se não Andam lá Caracóis Regar Se tiver calor Essas coisas todas Mas gosto O ano passado Tinha Alfaces E essas coisas todas Eu consegui Consumir Claro que Não é muito Não é Mas consegui Consumir Algumas coisinhas Que eu plantei E realmente Eu gosto Eu acho que Eu nunca pensei Que iria gostar Na realidade Não é Porque A minha mãe Teve sempre Toda a vida dela Um campo Onde plantava coisas Era batatas Era cebolas Tínhamos peras Tínhamos maçãs Tínhamos laranjas Tínhamos pêssegos Tínhamos cerejas Ameixos Tínhamos Cougos Tínhamos tudo E mais alguma coisa Não é Eu lembro-me perfeitamente De odiar Ela dizer-me Quando tínhamos que Tirar as batatas Ou quando tínhamos Que fazer aquelas tranças Com as cebolas Esqueçam Eu Detestava Agora neste momento Gosto bastante Claro que não era Pessoa para ter Uma horta gigante Ou um campo Para plantar Porque eu não percebo Patadina De nada Mas realmente A minha pequenina horta Eu gosto mesmo de ter A Margarida Rocha Perguntou-me assim Ah lá Armanda Podes falar um pouco Sobre a publicidade Nos vídeos Olha Eu sinceramente A publicidade Que as pessoas fazem A produtos Ou a publicidade Que passa Assim a meio dos vídeos Eu acredito que seja A publicidade Que as pessoas Apresentam nos seus vídeos O que é que eu acho Em relação a isso Eu acho muito bem Eu acho muito bem Que se uma marca Confia no nosso trabalho Para podermos mostrar Um produto Da marca deles Porquê é que nós Não haveríamos Aceitar Se faz sentido Para nós Entendem? Claro que Por exemplo Eu recebo Alguns e-mails De algumas marcas Em que querem Que eu faça A publicidade A algum determinado Produto E Se calhar 90% Daqueles e-mails Que eu recebo Eu rejeito Não é? Mas Depois há outros Que fazem todo sentido Para mim Aceitar E mostrar Os produtos Tanto Faz sentido Para mim Para a utilização Aqui em casa Como também Faz sentido Mostrar Se eu gosto De esses produtos Ou não Certo? Claro que é assim Vai haver sempre Aquela coisa De Será Que é verdade Será Que realmente É bom Será que ela Está a falar A verdade Vai haver sempre Dúvidas Mas nós temos Enquanto consumidores Temos que ter A capacidade De entender Se aquele produto Faz sentido ou não Quantas vezes Às vezes Recebo Por exemplo Eu recebi Um aspirador vertical E eu sempre disse Que queria Um aspirador vertical E quando recebi No vídeo Eu disse logo Eu não tenho Nenhum termo De comparação Com nenhum outro Aspirador vertical A não ser Com um que já tive Há imenso tempo De uma marca Muito conceituada Em que ele não aspirava Em que ele não aspirava Patabina Nada Nicolás Fora isso Fora isso Eu não tive Grandes experiências Com outros Aspiradores verticais Então eu disse Precisamente nisso No vídeo Que íamos mostrar Iamos mostrando Depois nos vlogs Como é que estava a correr A utilização do aspirador E se eu gostava Do aspirador Ou não Nesse vídeo Fiz a review Toda do aspirador Vocês viram Aspirar Farinha Arroz Essas coisas Eu posso vos dizer Que eu utilizo O aspirador Praticamente Todos os dias É super prático Num aspirar Por exemplo Nos tapetes Os meus tapetes Têm assim Um bocadinho De De pelo Mais alto Não é Se calhar O melhor aspirador Para aspirar Esses tapetes Mas Para aquilo Que eu pretendia Do aspirador vertical Para mim Serve perfeitamente É um aspirador Que Praticamente É utilizado Aqui na zona Da cozinha Aspira O suficiente A única coisa É que O tempo De duração Da bateria É um bocadinho Mais curta Então principalmente Se vocês estiverem A utilizar Na velocidade máxima Na aspiração máxima Mas Para mim Fez todo sentido Mostrar-vos o aspirador Assim como Fez sentido Mostrar-vos Por exemplo O limpa vidros Que é a coisa Que eu utilizo E eu nunca tinha Utilizado Nenhum limpa vidros E é a coisa Que eu utilizo Sempre que faço A limpeza Dos meus vidros E gosto bastante E vou continuar A utilizar Eu acho importante Que as marcas Também Queiram Queiram Trabalhar Connosco Isto é um sinal De que realmente Elas confiam No nosso trabalho Vocês se querem Trabalhar Com redes sociais Têm que pensar Que Eu durante muito tempo Não rentabilizei O meu canal Não sei se vocês Sabem ou não Eu acho que já Cheguei a falar Sobre isso Porque Eu tinha medo De A partir do momento Que Rentabilizasse o canal Que as pessoas Me vissem de forma Diferente E eu pensasse De forma diferente Ok Mas Eu comecei a pensar Quer dizer Se eu trabalho No meu trabalho Também recebo Se eu não trabalho Num trabalho fora Também vou receber Porque o trabalho Que faço Não é? Então As redes sociais É exatamente A mesma coisa É vocês Tirarem Vocês se trabalham Com as redes sociais Também querem tirar Dinheiro Desse trabalho Que vocês fazem Não é? Então Eu sinceramente Acho que Cada pessoa Deve pensar Definitivamente Naquilo que quer Mostrar no canal Eu não me importo Se a pessoa Quer mostrar Ou não mostrar Se me interessa Eu vejo Se não me interessa Eu passo à frente Eu posso vos dizer Que eu vejo Canais de meninas Fora Fora daqui De Portugal Em que Todos os vídeos Elas têm Uma Publicidade De alguma coisa Normalmente Até passa ali Pela comida E não sei o que Quando eu estou Interessada Em ver Eu vejo Se nos tiverem Deixada Eu vejo Normalmente Elas têm Aquele tempo Específico Para Apresentar O produto Ou aquilo Que Pela qual Estão a ser Pagas Para apresentar Claro Claro que Depois Fica sempre A desconfiança Se é bom Se não é bom Mas depois Cámos a nós Filtrar um bocadinho Enquanto consumidores Aquilo que Realmente Nós queremos E eu Estava E eu estava a falar De aspirador Então A ver O meu raciocínio Já está aqui Às voltas Porquê? Porque eu Depois Entretanto Depois de mostrar Isso E depois Fui falando Nos vídeos E não sei o que Eu recebi Algumas Mensagens Privadas A perguntar-me Se realmente O que é que eu achava Ou De robô Da Taurus Eu depois Fui recebendo Algumas Perguntas Sobre Aquilo que Eu vou Mostrando E depois Eu respondo Sinceramente Sinceramente Como falo Nos vídeos Eu digo Para mim Faz sentido Ou para mim Não fez sentido Eu depois Exponho A minha Realidade Com aquilo Que vos mostro Bem Para concluir Eu acho que A publicidade É importante Até para Quem cria Conteúdos E até Para quem Vê Esses conteúdos Depois Cabe-nos A nós sim Filtrar E procurar Mais informações Sobre determinada Coisa Imaginem Que eu vejo Publicidade Num canal Qualquer Sei lá De uma máquina De café E eu até Quero Preciso De uma máquina De café E a pessoa Que está A falar Sobre aquela máquina Está a dizer Maravilhas É óbvio Que para além Daquele vídeo Que eu vi Sobre essa máquina De café Eu vou Pesquisar E procurar Mais informação Sobre isso Não é? Não posso Meter A comprar Seja o que for Assim Assim de qualquer maneira Não é? Principalmente Se for coisas De valores Consideráveis Então Cabe-nos a nós Sim senhor A filtrar Esses conteúdos Ou Cabe-nos a nós Saber lidar Com esses conteúdos E Pensar Realmente Que é bom Para aquela pessoa Que está a fazer Publicidade Porque é Um reconhecimento Do trabalho Delas Para mim Isso é o que faz Sentido Não é? Mas sei que nem Toda a gente Concorda com isso Que acha Que é errado Essas coisas As publicidades Eu sinceramente Acho que Acho que não Acho que é bom Funciona Lá está como O reconhecimento Do trabalho Da pessoa É porque A pessoa Está a fazer Um trabalho Bom Para a marca Entrar em contacto Com elas Estão a entender E pronto Eu acho Que Eu acho Que é assim E não Tenho nenhum Problema Com isso Amores Não tenho mais Perguntas As 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 outras Coisas Que eu tenho aqui É a Vanessa Carvalho A dizer Família Muito bonita Sua As suas vidas Como estás Beijinhos do Canadá Beijinho para ti Vanessa Está tudo bem Obrigada pelo carinho E a Nikita Diz assim Não tenho pergunta É só para dizer Que és uma querida Obrigada Um beijinho muito grande Espero que a tua menina Esteja Os teus meninos Estejam bem E pronto Meus amores Bem Espero que vocês Tenham gostado De este vídeo Assim Meio 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 confuso Porque Parece que Nunca fiz isto Não é assim De repente Volto outra vez Mas pronto Espero mesmo Que vocês tenham gostado A partir de agora Quanto Voltar com a minha rotina De vídeos semanais Espero conseguir Colocar Na mesma Os dois vídeos Por semana Tanto às terças Como aos sábados Na eventualidade De falhar Algum dia Perdoem-me Eu vou tentar Eu vou tentar Criar novamente A rotina Certinha Porque É importante Para mim Que eu tenha Essa rotina Dos vídeos E às vezes Entrar nela É assim Um bocado complicado Por isso Se falhar alguma coisa Vocês Já sabem Está tudo bem Perdoem-me Muito obrigada Por todo o carinho Por todo o apoio Eu recebi Imensas Mensagens No Instagram Vocês são Demais Quando começaram A perceber Que Que nunca mais Chegavam os vídeos As mensagens Começaram a cair A perguntar Se estava mesmo Tudo bem Quando é que eu ia voltar Se eu tinha Me desistido Essas coisas todas Eu não desisti Lá está Foi só mesmo Esta pequena pausa Que eu precisava De fazer Para a minha cabeça Ficar em ordem Mas pronto Eu Às vezes Fico Eu sei que a minha comunidade Aqui no Youtube É a melhor comunidade De sempre Isso é Certo Vocês sabem Perfeitamente disso Eu estou aqui Há 10 anos No Youtube E Com pausas E Conteúdos Diferentes Não é? E Vocês sempre Me acompanharam Eu tenho Meninas Aí desse lado Que me acompanham Desde os primórdios Desde os inícios Que eu aqui Pus os pés E Isso para mim É muito importante O facto de vocês Estarem aí desse lado De gostarem Do meu conteúdo De gostarem De me assistir De terem muito carinho Por mim Pela minha família Tenho ido A alguns sítios Encontrado Algumas meninas Fico mesmo Feliz Que quando Me veem Vêm ter comigo Querem falar Comigo Dizer-me um olá Pronto Por isso Um beijinho muito grande A todos vocês Fico mesmo Muito feliz Que vocês Então Gostem aqui do canal Gostem de me acompanhar Espero que vocês Estejam aí desse lado Novamente Para este novo arranque Aqui dos vídeos Conto com vocês E pronto Olhem Um beijinho assim Muito grande Obrigada por tudo E Vocês são Amazing Vocês são as melhores As melhores E as melhores Sei que Há meninas e meninos Daí desse lado Não é? Pronto Olhem Digam-me Antes de terminarmos Aqui o vídeo Que vídeos Ou que coisas Gostariam que eu Inserisse em vídeos Se gostavam de ver Determinada coisa Eu sei que uma das coisas Que vocês me têm impedido Muito Será que isso está Na moda novamente É o facto De mostrar As nossas malas E as bolsas Eu tenho recebido Várias mensagens A perguntar-me Hermanda Podias mostrar As tuas bolsas Hermanda O que é que tens Dentro das tuas carteiras Normalmente Hermanda Podes fazer um tour Pelas bolsas Isso está na moda Novamente É que eu realmente Eu lembro-me disso Estar Em voga Há muitos anos Atrás Aqui no YouTube Toda a gente Mostrava as malas E o que tinha Dentro das malas Essas coisas Deixem-me aqui em baixo Saber o que é que vocês querem Ok Que eu inclua Em vlogs Do meu dia-a-dia Pronto Olhem Um beijinho muito grande Não vou chatear mais Já falei muito Deixem aí o vosso gosto Partidem Comentem Subscrevam o canal Se gostam deste género de conteúdo E vemo-nos no próximo vlog Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON